Item 2, processo 48.500, 49.24, 2010 e 51. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a poder subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de retificação da resolução normativa 482 de 2012, a qual estabelece as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica. Criei o sistema de compensação de energia e aprova as revisões 4 do módulo 1, introdução e 4 do módulo 3, acesso ao sistema de distribuição do PRODIS, de forma a contemplar a inclusão da sessão 3.7. Diretor relator, doutor Romeu D. José de Cofino. O processo que deu origem à resolução normativa 482 de 2012, aprovado em 17 de abril de 2012, teve início em setembro de 2010, com a realização da consulta pública 015, realizada pela SRD, e prosseguiu pelo ano 2011, quando a ANEL abriu a audiência pública 42, para recebentes contribuições relacionadas à minuta de resolução e à minuta de novo, sessão do módulo 3 do PRODISTE, com proposta para reduzir barreiras para geração distribuída, com potência instalada menor ou igual a 1 megawatt. Em 1 de novembro de 2012, a ABRAD protocolou correspondência à ANEL, esclarecendo que o Fisco entenderia a operação de crédito de energia elétrica da resolução normativa mencionada, como compra e venda de energia elétrica, até que nova disposição venha a aclarar a sua natureza como empréstimo de energia. Além disso, a ABRAD solicitou adiamento do prazo estabelecido no artigo 3º da resolução 482, o qual estabeleceu que as distribuidoras devem adequar seus sistemas comerciais e elaborar seus... ou revisar normas técnicas para tratar do acesso de microgeração e minigeração distribuída em até 240 dias, a partir da publicação da citada resolução. É o relatório. Procuradoria. No nome desse processo, a Procuradoria já havia se pronunciado, pelo momento do parecer, no mês de 108, 2012. No momento, trata-se de proposta de abertura de audiência pública e, nesse aspecto, ainda não há questão jurídica controvérsia. Que se surgir, a Procuradoria poderá ser em estado a se pronunciar. Então, tendo em vista os questionamentos surgidos durante o processo de audiência pública, a SRD realizou consulta à PGE por meio de memorando aí mencionado sobre a incidência de impostos e tributos estaduais e federais na fatura dos consumidores que aderirem ao sistema de compensação de energia elétrica e se tal relação configura-se como comercialização de energia. Em resposta, a PGE emitiu o parecer de número 108, 2012, de 28 de fevereiro, onde concluiu que o sistema de compensação de energia trata-se de empréstimo gratuito de kWh, gerando a obrigação da distribuidora em devolver estes mesmos kWh, mesmo gênero, qualidade e quantidade. Além disso, expôs-se que a relação jurídica entre o consumidor com geração distribuída e a distribuidora não se caracteriza como uma comercialização de energia elétrica, mas como mútuo em energia elétrica. Com relação à cobrança de impostos e tributos federais e estaduais, sob os créditos de energia resultante da aplicação da nova sistemática proposta, a Procuradoria entendeu, no entanto, que foge a sua competência manifestar-se sobre o assunto, cabendo à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Fazenda Estaduais tratar da questão tributária. Contudo, dado o entendimento exarado pela Secretaria de Fazenda, de que o sistema de compensação de energia elétrica poderia ser enquadrado como compra e venda de energia, caso a resolução não definisse sua natureza jurídica, proponho agora deixar mais claro na resolução o entendimento da agência, de modo que o uso de crédito no sistema de compensação de energia seja enquadrado na regulamentação como empréstimo gratuito. Essa modificação pode ser feita de forma simples, alterando-se apenas a definição constante do inciso 3 do artigo 2º da resolução 482, inserindo-se um parágrafo no seu artigo 6º, deixando claro que o sistema de compensação de energia elétrica é um sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e, posteriormente, compensada com o consumo de energia elétrica ativa. Com o intuito de adequar o inciso 4 do artigo 7º e a definição do sistema de compensação de energia elétrica, caracterizado como empréstimo gratuito de energia, proponho também alterar a redação desse dispositivo, limitando a possibilidade de uso dos créditos de energia ativa às unidades consumidoras de um mesmo titular, no caso, o mesmo CPF para pessoa física ou CNPJ para jurídica. Adicionalmente, desde o início da vigência da resolução, foram apresentados alguns pedidos de informações acerca da contratação do uso das redes. Atualmente, o artigo 4º estabelece que fica dispensada a assinatura de contrato de uso e conexão para a central geradora que participe do sistema de compensação de energia elétrica. No entanto, alguns agentes manifestaram dúvidas se a contratação do uso como carga seria alterada, por exemplo, nos casos em que a potência da micro ou mini geração for maior que a carga da unidade consumidora. Nesse sentido, é apresentada uma proposta de retificação na redação do artigo 4º, de modo a esclarecer que não há contratação do uso de rede elétrica da distribuidora na qualidade central geradora para micro e mini geração distribuída que participem do sistema de compensação. Além disso, o artigo passaria a contar com alguns parágrafos que objetivam deixar claro o tratamento da unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia como carga, inclusive com eventual aplicação da participação financeira do consumidor nas obras para conexão. Para adequação a esse aspecto, a esse aspecto proponho também a retificação do texto dos itens aí mencionados da seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. No que tange a operacionalização do sistema de compensação de energia elétrica, destaco 2, questionamento enviado a ANEL. Se a relação entre as tarifas de energia englobaria apenas a componente TE, na tarifa de energia, e qual seria a ordem de uso dos créditos. Acerca do primeiro ponto, apresento proposta de retificação no inciso 3 do artigo 7, de modo a clarificar que o termo tarifa de energia constante da redação atual se refere ao componente TE, ou seja, só a energia. E aquele definido na linha A do inciso aí mencionado, 75 do artigo 2º da Resolução Normativa 414-2010. Já com relação à ordem de aplicação dos créditos de energia ativa gerados em determinada unidade consumidora, proponho alterações textuais nos incisos do artigo 7, de modo a sanar eventuais dúvidas nesse sentido. Em resumo, a minuta de resolução proposta apresenta sugestões de retificação da Resolução 482, visando deixar mais claros os seguintes pontos. definição da natureza jurídica do sistema de compensação de energia elétrica, possibilidade de uso dos créditos em outras unidades consumidoras sob a mesma titularidade da unidade onde esteja instalada a micro ou mini geração distribuída, explicação da dispensa de assinatura de contrato de conexão de uso na qualidade de geração para as unidades consumidoras que aderirem ao sistema de compensação, esclarecimento quanto à definição do termo tarifa de energia e, por último, alterações textuais, de modo a deixar mais clara a ordem de compensação dos créditos de energia ativa. Por fim, a ABRAD solicitou também em dilação do prazo estabelecido no artigo 7 da Resolução Normativa 482, 2012, devido à necessidade de adequação do sistema de faturamento após a definição dos procedimentos tributários pela CONFAS, em que, pese a necessidade de adequação das distribuidoras às regras comerciais, é necessário ter em mente que o efetivo faturamento das primeiras unidades consumidoras no sistema de compensação de energia deve ocorrer somente após março de 2013, caso considerados os prazos desde a solicitação do consumidor até a aprovação do ponto de conexão pela distribuidora. Dessa forma, há ainda um prazo considerável para o início do faturamento das unidades consumidoras nessa nova modalidade. Portanto, proponho manter o prazo de 240 dias contados desde o dia 19 de abril de 2012, que foi dado à distribuidora para se adequar às novas regras. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela instauração de audiência pública no período de 21 de novembro a 3 de dezembro de 2012, por um vídeo de intercâmbio documental, com o objetivo de receber contribuições visando retificar a resolução normativa 482 e a sessão 3.7 do modo 3 do PRODIST. É o voto. Aqui só um esclarecimento. Está se propondo um período menor do que 30 dias, porque, de fato, como observado, são retificações apenas para clarificar melhor o texto da resolução 482. Então, não tem propriamente aqui um conteúdo a ser debatido na audiência pública. Então, dado também a conveniência de deliberar essas retificações ainda no presente ano, aí está se propondo um período mais curto de audiência pública. Ok. Discussão? Isso. Só lembrando que foi dado o prazo de 240 dias, a partir de 19 de abril de 2012, para que as distribuidoras atendam o pedido, ou seja, compulsório, transcorrido os 240 dias. Sendo que, se o pedido for feito um dia após vencido esses 240 dias, de acordo com o regramento da resolução, a distribuidora ainda tem 82 dias para atender esse pedido. Então, tem prazo mais que suficiente para que a empresa adote todas as práticas e todas as atualizações no seu sistema comercial para atender essa demanda dos consumidores. Pode estar adequado o encaminhamento proposto pelo relator. Eu acho que a essência da mudança aí que é esclarecer a questão do empréstimo e da energia, ela é essencial para que isso vingue, senão a gente corria o risco de criar uma tributação em cima desse processo e praticamente inviabilizaria a experiência da implantação de microgeração no país. Então, acho que vai ser bastante significativa e importante também. É, o importante é que os estados não cobrem ICMS sobre esse crédito de energia do consumidor. Adiante da retificação que se promove no texto hoje, torna-se claro que não há comercialização de energia, troca de energia entre o mesmo CPF ou mesmo CNPJ, conforme o relator nominou, é um mútuo, é um empréstimo gratuito de energia em que você tem uns 36 meses para utilizar e, de forma alguma, isso pode ser caracterizado como comercialização de energia, que ensejaria a cobrança do ICMS e o que inviabilizaria essa transação. A bem da verdade, na minha percepção, até isso já estava suficientemente claro. Mas, se vem na direção de ajudar para não restar nenhuma possibilidade de uma interpretação equivocada do sentido da norma, então, eu acho que é um reforço oportuno de ser feito, até para não criar uma contingência das empresas junto às autoridades tributárias. Acho que o Romeu pontua bem, tem o importante, os que acompanham essa deliberação, o que se está promovendo aqui hoje não é nada de novo. Tudo que está se colocando aqui é o que estava na resolução, mas que por um agente, uma associação ou outra, surgiu dúvida na interpretação. Então, está se promovendo aqui uma nova redação de texto de modo a clarificar o que se pretende, mas não há inovação nenhuma na proposta que estamos deliberando hoje. O que é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu para a instalação de audiência pública entre 21 de novembro e 3 de dezembro a minha intercâmbio documental com objetivo de receber contribuições usando retificar a resolução 482, 17 de abril de 2012, e ação 3.7 do módulo 3 do Prodiste. A gente decidiu para a instalação de audiência pública, mas não há inovação de audiência pública. antiga. A gente decidiu para a instalação da audiência pública, mas não há inovação de audiência pública.